Era início da tarde de domingo quando o grave acidente aconteceu. Após perder o controle da direção, o carro foi parar dentro desta vala, às margens da BR-163, entre Sinop e o município de Itaúba. No asfalto, marcas de frenagem. A primeira informação é de que o motorista estaria vindo sentido Sinop, quando uma caminhonete teria tentado uma ultrapassagem vindo na direção contrária e foi neste momento que a vítima, para evitar uma colisão, teria jogado o carro para fora da pista, vindo a cair no córrego. Como o trecho não é de domínio da Rota do Oeste, o corpo de bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros. Foram várias viaturas diante da possibilidade de a vítima estar presa às ferragens e risco de incêndio. O homem foi atendido e o estado de saúde dele, segundo os militares, era grave. Chegou no local, verificou que havia uma vítima, estava em estado grave, apresentava lesões graves na região do tórax. A gente conseguiu perceber que tinha também uma fratura no membro inferior direito. E a vítima já estava entrando em choque. Nesse momento está sendo atendida pela equipe médica. O estado dele é crítico, está tendo parada cardiorrespiratória. Então, tentando fazer de tudo para reverter a situação da vítima no local. A vítima seria da cidade de Colíder e estaria vindo até Senop buscar a esposa no aeroporto. Após ter socorrido pelo corpo de bombeiros, ele foi trazido em estado gravíssimo até o hospital regional do município. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na unidade hospitalar. Uma vítima de capotamento, com diversos ferimentos graves, suspeita de traumatismo de tórax, de abdômen. A gente chegou no local, já estava se encontrada em estado grave. Fizemos o atendimento inicial, precisamos de atendimento avançado. Mas, um paciente com bastante ferimento, ferimentos graves, devido à cinemática do acidente, do capotamento. E aí, fizemos o encaminhamento dele para o hospital regional, para maiores atendimentos. O corpo foi levado ao IML. A Polícia Rodoviária Federal apura as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal apura as causas do acidente.